E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade. Bom, vocês devem ter visto que eu tirei a minha chroma key aqui de trás. Mas acabou que eu precisei mudar algumas coisas aqui, não ficou muito legal, eu acabei tirando. Mas eu logo volto, viu que eu diminui o tamanho da câmera. Bom, o lance é o seguinte pessoal, hoje nós vamos ter uma live, tá? A live vai começar às 10 horas da noite e essa é uma live que nós vamos jogar com a Holanda. É, vocês estão vendo aqui a Holanda, olha só. Essa é a Holanda, a Holanda é um país bacana. Ele tem dois cruzadores pesados, o Destroyer, que é o contra-atropedeiro, alguns submarinos. Aqui ó, Ilhas de Sonda, ó. Cadê? Lá em Java, ó, Java é aqui ó. Aqui ó, viu? Java. Uma porrada de submarino aqui. E nós temos mais algumas coisas. Você vê que a Holanda tem algumas tropas aqui, tá vendo? Parece que são tropas coloniais, né? Mas a ideia é jogar com a Holanda, sim. E eu tenho várias possibilidades, né? A gente pode atacar, por exemplo, a Inglaterra. Apesar que a Inglaterra é dos aliados, né? Já é membro dos aliados. Então, Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia, Rádio Britânico. Hum, será que é uma boa? É, a... A gente pode vir atacar a Sião. Hum? Ou a gente pode atacar a China. Ou a gente pode atacar a Bélgica. Ou a Dinamarca. Hum, será? Começamos com 16 mil de Manpower? Hum. Bom. Por que que eu tô comentando isso? Só pra dar uma alerta pra vocês, que hoje nós teremos uma live, às 10 horas da noite, aqui no YouTube, no canal do Risão na Brutalidade. Essa live vai se resumir a uma partida de Red Sof Iron 4 com a Holanda. É, porrisão, e se você morrer? E se você não conseguir? E se, e se, e se? Né? Tem vários e se's. Pode acontecer vários e se's mesmo. Ah, se isso acontecer, eu vou decidir na hora se a gente troca de jogo, faz alguma outra coisa, ou joga, continua jogando Red Sof Iron. E um outro, respondendo um comentário que perguntaram assim, porrisão, se eu só traz vídeo de Red Sof Iron agora? A questão toda é que, é, por que que eu não tô trazendo vídeo de outros jogos? Porque eu tô esperando alguns jogos. Então eu não tô querendo, por exemplo, começar uma série que não vai acontecer. Exemplo, Europa Universalis 4, tô esperando sair um patch novo. Ah, Crusader Kings 2 vai sair um patch novo. Ah, como é que fala? Ah, Geopolitia Simulator 4, a gente vai começar uma série nova segunda-feira. É, Victoria 2 e Estelares, realmente eu não tô muito afim de gravar não, então eu acabei não gravando. É, mas Red Sof Iron é um jogo que eu gosto pra caramba e eu tô jogando direto. Então, é por isso que eu tô trazendo Red Sof Iron. Agora, eu também vou trazer a partir do dia 10, Rim Road, com Alpha 14 já. Eu recebi autorização dos produtores pra poder divulgar já o vídeo já no dia 10. Então, dia 10 eu já solto vídeo de Alpha 14 do Rim Road. Então, por isso que eu não tô soltando outros vídeos, porque vão começar um monte de série nova, então eu não vou começar alguma coisa pra não terminar. Então, isso é uma coisa que antigamente eu fazia, né? Eu começava pra preencher o espaço do canal e aí eu não terminava. Então, pra isso não acontecer mais, eu já não faço. Legal? Então, é isso aí galera, valeu, conto com vocês, espero vocês hoje na live, live da Brutalidade, porque é só pros fortes. Leitinho, Cumpera, vai assistir... O que que tem de sexta-feira, mano? Vai assistir alguma coisa na TV. Agora os brutos vão assistir o canal do Risão. É isso aí galera, valeu, conto com vocês, até mais. O que que tem de sexta-feira? O que tem de sexta-feira.